Então, vamos começar com o curso de segurança com PHP, ok? Então, eu vou... Aqui na minha máquina eu tenho o AMP instalado, tá ok? Então, o AMP, www, né, que ele está lá no descolocal C. O AMP, www, aqui eu vou criar uma pasta. Então, para nós gravar, salvar os nossos arquivos que nós for fazer aí. Então, eu vou criar uma pasta aqui, uma nova pasta, chamar de PHP segurança, tá ok? Então, eu criei uma nova pasta, chamei de PHP segurança, tá ok? Outra coisa, como esse módulo é de PHP segurança, né, segurança com PHP, Entenda-se que você já saiba, então, PHP, não vamos ficar explicando PHP aqui, tá, nesses módulos, ok? Então, nós vamos só falar sobre segurança com a linguagem PHP, aí. Então, como deixar o teu site mais seguro, né, qual que são as formas de, de, que o, que um usuário mal intencionado pode fazer para entrar no teu site, apagar arquivos, entrar no painel de controle, né, e como também, é, pessoas descobrem e-mails dos outros, né, Facebook, Orkut, né, que já não é muito usado, e assim por diante, tá ok? Lembrando que tudo que for falado aqui, foi ensinado, são para práticas de vocês, tá ok? Para vocês aplicarem isso no site de vocês, tá ok? Para que não venha ocorrer de invasão em seus projetos, ok? Qualquer arquivo que vocês venha, qualquer coisa que vocês venha utilizar, para, para invadir sites, excluir arquivos, é, é, fica por conta de vocês, tá? Lembrando que isso é crime, né, tá? Então, vocês estão sujeitos aí a penalidades, tá ok? E aqui é somente para estudo, então, tudo que for fazer será para estudo aqui, tá beleza? Então, é, nós vamos começar aí, criando aquela pastinha, acabei de criar uma pastinha PHP Segurança Então, nós vamos trabalhar com PHP, vou criar um arquivo com extensão PHP aqui, e apagar tudo ele, né, deixar vazio aqui, ok? É, vou salvar aqui dentro, então, vou salvar ele como, vamos pegar aqui, PHP Segurança Só vale como, aula 1 aí, pode ser, então, aula 1, então, aqui na pastinha, aula 1 Vou abrir meu localhost PHP Segurança, aula 1, tá ok? Tá vazio aí ele, né? Então, é, aqui no, deixa eu abrir aqui, ó Só para nós vermos um pouco, cadê, 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 veja mais Aqui, beleza Então, aqui, Segurança com PHP, né? O que deve, o que você deve saber, invasores digitais, hackers, cracks Então, qual que é a diferença de um hacker e de um cracker? Então, hackers, na verdade, que todo mundo pensa que são, o hacker, na verdade, são os caras bonzinhos, né? E os cracks são os caras que, que, mal intencionado, né? Que fazem programas, tá? Para descobrir senha de banco, instalar cavalo de trói em seu computador, né? Vírus para descobrir senhas e etc. em seu computador, tá? Os hackers são diferentes, né? Os hackers são aqueles caras que cuidam, na verdade, da invasão, tá ok? Então, os dois caras aqui, o hacker, tanto o cracker Eles são dois caras que sabem muito, né? Lógico, tem que saber muito de programação, tá? Tanto de programação em C, C++, Visual Basic, né? Os caras sabem muito de Linux, tá ok? Então, são realmente, são caras bem, bem inteligentes, né? Que fazem esses programas, né? Porque você tem que saber de Windows, né? Windows é programar em C, C++ E eu preciso saber para me criar algum programa Para rodar, ok? Na plataforma Windows, né? No sistema operacional Assim como no Linux Por que no Linux? Porque se eu for, se um hacker, né? Se um cracker for, infat, um servidor A maioria dos servidores são Linux, tá ok? Então, o cara vai infatir através de Linux Vai criar uma shell, né? Vai upar essa shell para dentro do servidor E com essa shell upada para dentro do servidor O cara vai poder fazer Um grande estralhaço lá no teu banco de dados E arquivos, né? Puxa, pegar dados do teu banco de dados Tá ok? E assim por diante Então, existe vários tipos de invasão, né? Vamos falar sobre elas, né? Então, o PHP Inject SQL Inject JavaScript Inject Tá ok? E alguns comandinhos que nós vamos ver aí também Também tem aqueles ataques, né? Feitos por e-mail, né? Que são chamados de Um é o spam Na verdade o spam são aqueles e-mails em massa, né? Com o pessoal dispara lá com propaganda E etc, né? E o outro é o rocks Então, o rocks são e-mails mal intencionados Então, é ok Que, por exemplo O usuário cria um e-mail, né? Sobre um banco, ó Sobre um banco, ó Por exemplo, eu vou criar um site de um banco Ou duplicar, na verdade, no site do banco, né? Então, o que os caras fazem? Os caras criam, vem Vamos pegar aqui o Banco Bradesco O que os caras fazem? Os caras copiam o site do Banco Bradesco Aqui é uma janela de agência, conta, aqui, ó Os caras copiam o site O cara faz igual, idêntico Sem tirar e sem pôr Os caras vêm aqui Pum Desenham todo o site, né? Aqui, desenhar o site é fácil Tá ok? E os caras deixam aqui, por exemplo E mandam um e-mail lá pra você Faz um new letter, lá Bonitinho Manda pra você, lá Que é pra você Entrar com os teus dados Lá no site E pra você validar, por exemplo Tua senha Ou token, né? Ou teu cartão, assim por diante E por acaso O cara, por exemplo Manda do Bradesco, né? E por acaso Você tem conta no Bradesco Então, quando você clica Na verdade Você não tá vindo pro site do Bradesco Tá ok? Normalmente não vai tá aqui, ó Na url www.bradesco.com.br E assim por diante, ó Aqui, ó .com.br Tá ok? Tá redirecionando pra cá Beleza? Então, normalmente Não vai vir com esse nome aqui, ó Tá? E quando você adiciona aí Login, senha, né? Ou agência, conta Dá um ok Ou você loga Tá? Esses dados são enviados Pro cara, né? Então, os teus dados Eu sou enviado pra ele E assim E ele consegue pegar Então tua senha Dar o teu banco, né? E fazer saques Da tua conta Outra Outra coisa Que os caras também fazem muito É E-mail, né? Deixa eu Abri aqui, ó Meu e-mail Vou abrir Em modo privado E-mail Tá ok? Deixa eu só acessar minha conta Ok, então o que os caras fazem? Deixa eu pegar aqui um e-mail Deixa eu ver se tem aqui Um... Tem bastante Youtube 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 Eu queria achar um aqui do Do Facebook Quando os caras te mandam Algum negócio do Facebook Só pra me explicar o negócio Aqui é novas mensagens Assim, por exemplo Vamos dizer assim, ó É... Vanda Nascimento Sugeriu eu começar Uma nova e-mail no seu Facebook Então Os caras mandam esse e-mail aqui pra você Tá vendo? Daí você vem aqui Adicionar os amigos Ah, eu vou clicar aqui O cara não olha, cara Se isso aqui Tá indo pro site do Facebook Daí o que os caras fazem? Os caras clonam Não saem do Facebook Pô, essa tela do Facebook A primeira tela do Facebook É muito fácil clonar Você não precisa nem Na verdade você não precisa nem De fazer isso aqui Nome, sobrenome, seira Até porque o cara Normalmente já vai ter o Facebook O cara vai vir aqui Login e senha E dá o entrar Tá ok? Então o que os caras fazem? Os caras vêm e dão um print Aqui, ó O cara vem aqui e dão um print Abre, por exemplo Pro... O... O... O Photoshop, né Não olhe só o que os caras fazem Os caras têm preguiça até de... De refazer o site às vezes Eu já peguei muito assim Quer ver? É... Só Tá abrindo Ele tá pensando ainda Ok, versão trial Ele tá vencendo Os caras vêm e dão um print Faz isso aqui, ó Que nem eu fiz Dão um print Recorte isso aqui, ó Sério Os caras fazem isso aqui, meu Sem brincadeira Os caras recorte isso aqui, cara Ó Eles pegam exatamente isso aqui, ó Eles não desenham o site Tem uns que são tão brilhosos Faz isso aqui, ó Pronto Pega isso aqui e salva Deixa eu salvar lá Só pra vocês verem Como é que é Com os... Quer ver, ó Só pra... Claro que vocês não vão fazer isso, pessoal Isso aqui é só pra estudos Lembrando, né www PHP segurança 10 Eu vou colocar essa imagem aqui como face Então... Tá aqui Tá aqui, ó Face Os caras vêm aqui, ó Vou pegar aqui Vou jogar essa imagem Gmg, src Face Tá Vai ficar... Vai aparecer ali agora, né Então... Vou pegar aqui, ó Atualizar Tá aí, ó Claro que é uma imagem, tá vendo O que os caras fazem? Como é que eu faço pra esse aqui virar link, ó Tá vendo O login incêndo, o cara virar link Cara, isso aqui é fácil, né Os caras vêm, ó Os caras colocam um input, cara Input Então eu vou fazer bem rapidinho Que isso dá pra vocês ver como é que é Fazer assim, ó Sem nome, sem nada Fazer dois inputs Só pra mostrar E aqui eu vou pegar o id Eta, por exemplo E o idb Tá, só pra nós E os caras fazem um CSS Tá, faz CSS Então eu vou pegar o A aqui, ó Depois eu vou pegar o B E aqui eu vou colocar, por exemplo Input não, é Largura Vou dar uma largura pra ele Por exemplo, de 100 pixels Eu não sei onde vai parar ainda, tá Já E vou pegar uma altura Será de 20 pixels E vou pegar uma cor de fundo Pra mim, enxergando Onde é que eu vou colocar ele Tá ok? Qualquer cor aí Preta E um position absolute Posição do topo Eu quero uma posição do topo E uma posição da direita Porque ele tá lá do lado direito Tá ok? Por enquanto só isso aqui, ó Só bem rapidinho Só pra Só pra Pra vocês verem como é que Como é que é feito É isso aqui, né Opa É sustenido, ó, né Opa Sustenido A Sustenido B Tá Esqueci disso Copiar esse cara aqui pra baixo também Ó, tá aqui no canto Tá vendo, ó A caixinha aqui Tem uma caixinha aqui no canto Tá ok, ó Tá até uma barrinha de rolagem Que é aqui Só pra Pra testes aí, né Então eu vou fazer o seguinte Aqui, tá Essa imagem que eu posso deixar do tamanho do navegador, né Aqui, ó IMG Colocamos uma largura de 100% Vamos ver se, ó Se vai dar, senão eu poderia Aí, ó Ficou do tamanho do navegador E uma altura de 100% Tá Vamos Então, aí Então, sem barra de rolagem Bonitinho Daí, o que os caras podem ainda fazer Cara, vou fazer aqui um negócio bem rapidinho Só pra explicar o que acontece muito com o Facebook Muita gente Cara, eu já recebi muita ligação de gente Cara, pegaram a senha do meu Facebook Lá, fizeram a maior bagagem Pô, você clicou no lugar errado Então, só pra explicar O que acontece muitas vezes De pessoas pegarem a senha do Facebook da outra Como que os caras fazem isso, né É, aqui Margin zero Padding zero Ok Beleza, aí, ó Tá completo Não parece a tela do Facebook Igualzinho, né Mesma coisa, cara Como é que eu faço pro usuário poder clicar aqui E preencher os dados Então, eu venho aqui Agora eu tenho posição aqui, não tem? Do topo 10 pixels Vamos ver onde é que vai parar Então, eu vou coordenando as posições aqui Ó, 20 Tá, até achar aqui bem certinho Uns 30 Pra me achar bem certinho a posição Trinta Tá, mais ou menos isso Uns 25 Da direita eu quero uns 300 pixels Ó, aqui Beleza Ó, já tá a caixinha aqui dentro Tá, pra nós preencher Eu só Faz o seguinte, pessoal Eu vou É, eu vou parar por aqui Na próxima aula Mas continuamos E eu já vou ter arrumado Essas caixinhas Eu arrumo aqui, tá Na próxima aula Tá ok? Então, até a próxima aula